Aí vem agora essas chuvas. Meu Deus do céu, você fala, Lúcio, mas essa chuva, qual é a culpa que ele tem? A culpa que ele tem é o grupo dele, que está há 12 anos no poder. 8 de Neto e 4 de Bruno Reis. 12 anos no poder, né? E não tomou nenhuma medida. Agora, na hora de criticar, é o desgaste do PT, porque a segurança é isso, não tomou providência, que o que eu sou contra é isso, eu sou contra os dois discursos, certo, né? Então, o povo está vendo, porque é cada imagem mesmo, eu vi foi jet ski nas ruas de Salvador, barco nas ruas de Salvador. Você viu aquela cratera em Patamares, que abriu, que cabia um carro? Então, carro, crateras na rua de Salvador. Cratera no asfalto? Eu rezo todo dia, para que não aconteça o que aconteceu 4 anos atrás, que faleceu uma criança com desabamento. Sim, sim. Eu rezo todo dia. Que não tenha vítima com isso, porque... Está na cara que vai ter muito problema. Foram dois, três dias de chuva e já foi tudo isso. Nós estamos começando agora o inverno. Agora é o mês juvoso, é o brilho. Não, agora é o... Em junho até junho, meu amigo. A madeira come. É, o Paulo, a madeira geme. Então, não houve, não houve, na verdade, nenhuma política, certo? Mesmo aquelas paliativas de limpeza de canal, não tem campanha publicitária para que a população tenha cuidado com o lixo para não jogar fora, etc. Não tem a própria limpeza urbana. Devia atacar aqueles pontos onde o lixo escorre para tapar os canais, etc. Então, nem essas medidas de manutenção, de, vamos chamar de custeio, certo? São feitas hoje na velocidade que precisa e com a competência que precisa. Então, se preocupou muito em fazer BRT, que muitos deles ligam nada a lugar nenhum. E ainda não inaugurou a parte que tinha que inaugurar. E não é só isso. O BRT, na verdade, foi um financiamento que tomou. Inclusive, quem foi responsável pela liberação do recurso foi Geddel, quando o ministro estava parado. Da integração nacional. Então, o BRT, que era um projeto para transporte, certo? Transporte alternativo, BRT e tal, não é nada disso. Era o dinheiro apenas para fazer os viadutos. A prova é que os BRTs estão aí, onde liga nada a lugar nenhum, certo? E onde são as estações totalmente vazias, né? Totalmente vazias, certo? E não cuida daquilo que eu estou falando. O que nós temos é a população de moradores de rua aumentando bastante. Desigualdade social imensa. Desigualdade social fruto. É isso aí, termina disso. Desemprego. Aí você tem a questão da chuva, certo? A questão da guarda municipal agredindo ambulantes não é um caso, não. São três, quatro, cinco casos onde você não tem nenhum tipo de treinamento, certo? E ainda chegam para dizer, é a crítica do governador do CIR, porque o coronel Cotinho está três anos à frente da PM. Sabe quantos anos estão à frente da guarda municipal? O único homem, porque era colega de escola, tem mais de sete anos. Foi todo o governo, oito anos do governo Neto. E quatro anos, três, quase quatro, viu Bruno Leis. À frente, talvez não tenha tudo isso, porque teve o período de criar a secretaria, etc. O salva-mar, salva-vidas, não tem ok-tok, certo? Para chamar, não tem o tamanho da praia, não tem a quantidade de homens necessárias para fazer isso. E chama como, gritando, né? Chama gritando, ou então um sinal de fumaça, pôr no correio, enquanto o cara está lá se afogando, certo? Não tem estrutura nenhuma para a questão da... Você está recebendo a ligação aí, né? Todo mundo parabenizando pelo seu programa. Olha, por falar em todo mundo parabenizando, vamos dar vazão aqui ao pessoal que está participando. Primeiro, mandar um abraço aqui para meus queridos amigos Lucas Orrico e Diogo Costa, que não puderam estar aqui, meus sócios, meus queridos, por compromissos marcados previamente, não puderam estar aqui. Hoje está contando com o auxílio luxuoso aqui do nosso querido Gabriel. É Gabriel? Davi? Por que eu falo que Davi é Gabriel? Gabriel Davi? Não, é porque eu falei, eu homenageei no início o esposo de minha filha, o pai do... De Bernardo. De Bernardo, que era Gabriel. E Gabriel. Você aí ficou... Fiquei com o Gabriel na minha cabeça. Foi isso aí, não foi nada disso. Mandar um abraço para Lucas Orrico e para Diogo Costa, certo? Mandar um abraço para nosso querido Bento, que está aqui, seu assessor. Não é isso, Lúcio Vera Lima? Meu amigo. Seu amigo, seu assessor. E também para Diego, não é? Diego é... É presidente do MDB de Itabuna. Certo. E tem feito um trabalho muito bom, se credenciou muito naquela região como uma nova liderança e faz parte daquele trabalho de renovação do MDB, certo? Pois é. Aliás, eu vou chegar em Itabuna já. Um abraço, viu, Diego? Obrigado por estar aqui hoje. E quem está assistindo a gente, lhe mandando um abraço, nossa querida ex-vereadora e pré-candidata à vereadora de Salvador, Aladilce Souza. Figura extraordinária, muito respeitada. Lhe mandando um abraço. Ela disse um beijo. Faz falta na Câmara. Um beijo. Faz falta na Câmara. Muito respeitada. Ninguém entendeu como é que ela perdeu a eleição, né? Ela é uma vereadora atuante, certo? Linha de frente. Linha de frente, preparada, com conteúdo. Então, mesmo... Eu não sei se ela é candidata, Anonis. Pré-candidata pelo PCdoB, a vereadora de Salvador. Salvador, eu faço parte do MDB, mas eu sou defensor que eu faço parte de um projeto. O projeto de Jerônimo, que aqui para Salvador é o projeto e tal. Então, logicamente, eu vou pedir votos para os eleitores do MDB, mas o que eu quero é... Se o dos PMDB não puderem se eleger, vamos eleger do PT, vamos eleger do PCdoB... Do PSB de bola. Do PSB, certo? Do PSD. D, de Edvaldo Brito. Então, vamos eleger, não apenas pela identidade com a sigla partidária, vamos eleger identidade com o projeto político, que é o projeto de Jerônimo, da fome zero, certo, né? De diminuir as desigualdades sociais, de geração de emprego, como está subindo a cada vez, de reconhecer que a segurança pública, muitas vezes, não está o ideal, não está bem, reconhece e vai... Ah, eu vi, ó, esse Jerônimo é um... Eu vi, acho que foi no seu blog, no baia.baia.ba Que você eleitou. Eu vi uma declaração, mas se eu terminar, depois eu falo, viu? Então, a Ladilce é uma dessas, que é da base. Então, aquele que não tiver candidato no MDB, ou que não simpatize com o MDB, certo, né? Volte a Ladilce, porque está elegendo um grande quadro, competentíssimo, não é radical, certo? Não, não é, não. Conversa com todas as correntes políticas. A mulher fina, educada, já esteve aqui com a gente. Trabalha na base do debate, do convencimento. Professora. Então, a Ladilce, meus parabéns, certo, né? Eu não vou dizer que vou votar em você, que eu não sou falso, certo? Nem hipócrita. Nem hipócrita. Mentiroso. Nem mentiroso. Eu vou votar em alguém do MDB. É, que nem tem candidato ainda. Não, eu falo... Você nem tem candidato a vereador ainda. Ou já tem? Não, não, sei lá. Vamos ver quem que vai sair, porque agora todo mundo vai sair. Na hora que começa a vaca torcer o rabo, certo, é que a gente vai ver quem é que vai sair e quem não vai, né? Mas está aí meu depoimento. E aí, Gerônimo, eu achei sensacional. Porque a gente brinca, esse índio é danado. Porque primeiro que, quando você falou lá atrás, que Neto não falava com ninguém, que Itabuna está diferente... Foi Itabuna que aconteceu isso. Diferentemente, diferentemente disso... Um abraço para a Manuela Berber, nossa amiga, Manu Berber. Manu Berber, grande produtora de eventos. Beijo, Manu, querida, nossa amiga querida. É, é uma fofa. E aí, diferentemente de Neto, o Gerônimo, o índio, como a gente fala, é uma simpatia, conquista o coração de todos, até dos opositores. Ele até para dizer não, você não se zanga com ele, certo? Ele é fino. É um sorriso enorme no rosto, é abraçando. O pessoal quer tirar selfie com ele, tira. Se não ficou uma boa foto, tira de novo. Só sai depois... Ele pega o celular e tira. Só sai depois que abraça o último pessoa no evento. E quando tiver gente, ele está abraçando. Então, ele é realmente tal. E ele tem declarações... Diga o que foi que você leu lá. Não, rapaz, eu li foi na hora que... Sai uma pesquisa, e aí que saiu a... A sua avaliação em Salvador, não está... A sua gestão em Salvador não está aprovada. Bem avaliada. Aprovada, sei lá. Porque é uma coisinha pouca, assim. O que é que o senhor... Qual é a leitura que o senhor faz disso? A leitura é que o povo não está satisfeito, que eu preciso trabalhar mais. Não tem outra... Foi no Bahia, vou também. Não foi no Bahia, muito bem. Foi, foi. Eu achei isso sensacional. Enquanto o outro começava com a... Começaria com a história de pesquisa, é o momento... Tem o que ver onde é que eu estou errando para poder melhorar. Ele falou isso. É, tem o que ver onde eu estou errando para poder melhorar, né? Assumiu a zorra dele. E está corretíssimo. Porque muitas vezes, quando a gente erra em algum ponto, ninguém erra porque quer. Certo? Você muitas vezes erra achando que está certo. Quando vem uma pesquisa, está dando um sinal. Olha, sinal amarelo. Veja aí para tal. E ele teve a simplicidade, a humildade... De assumir com tranquilidade, dizer, eu tenho que melhorar. Então, ele tem umas tiradas, né? Talvez de quem não seja político, que não vê aquela maldade de fazer o... Não esteja contaminado, talvez, pelo dia a dia, né? Mas eu sou fã dele.